Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é sobre o colágeno, todos os benefícios que ele pode fazer para a nossa saúde, principalmente para a gente que tem esses problemas nas articulações, né? Então vamos saber um pouquinho mais sobre o vídeo? Vamos saber a respeito dos benefícios que o colágeno faz para a nossa saúde? Espero que vocês gostem. Vamos lá então, os benefícios do colágeno, bora lá! Por mais que o colágeno seja muito associado à saúde das articulações, ele não é a única substância importante nesse sentido. Existem sim, por exemplo, outros elementos que compõem a cartilagem auxiliando no seu fortalecimento, impedindo possíveis complicações aos ossos. Nutrientes como o cálcio e a vitamina D também são personagens crucial para a saúde das nossas articulações. Dentre os elementos que também compõem a cartilagem, pode-se citar aí os condrócitos e os condroblastos. Bem estranho o nome, né? A falta deles, assim como o do colágeno, implicaria aí na fragilização da cartilagem, o que comprometeria aí os ossos. É importante destacar também o líquido sinuvial, que a cuja função é ajudar a lubrificar as articulações, permitindo que a gente possa se movimentar e realizar de uma forma fluida e indolor os nossos afazeres do dia a dia. Já o cálcio e a vitamina D são nutrientes mais relevantes para a manutenção da boa saúde. A osteoarticular, no geral, né? O cálcio atua diretamente no fortalecimento dos ossos, enquanto a vitamina D funciona aí facilitando a absorvição do cálcio pelo organismo. Os dois são encontrados por meio da alimentação e da suplementação, mas a vitamina D também deve ser obtida através do famoso sol, a exposição solar. Vamos falar sobre a importância do colágeno. No caso dele, que é o protagonista aqui do assunto, bom, falando das articulações, a sua falta no organismo do colágeno acarreta em complicações para todas as demais engrenagens do sistema, o que também vale para as outras substâncias citadas. A cartilagem fica mais frágil e começa aí a se deteriorar, o que, por consequência, coloca os ossos e as articulações em risco. O colágeno, ele faz parte da cartilagem articular. Ele vai permitir reduzir o atrito entre os ossos, evitando, assim, o desgaste das articulações, que poderia resultar no desenvolvimento das doenças, como a osteoartrite, artrite, entre outras. Vale ressaltar que o colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo organismo, desde que a gente nasce, mas a sua produção é reduzida a partir dos 30 anos de idade. Por isso, é muito importante sempre buscar em outras fontes. Alimentação, suplementação, também é muito importante. Espero muito poder ter ajudado vocês e até o próximo. Artrite e hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo aí, falando sobre os benefícios do colágeno? Você viu que bacana que é? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui a sua opinião. Deixe nos comentários se você já faz uso do colágeno. Compartilhe com a gente para que outras pessoas possam ver também, né? Tá tudo bem com vocês, gente? Não repare que eu estou me ajeitando aqui. Tá tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja super bem com vocês, tá? Deixando o like para ajudar o canal. Se inscreva se você não é inscrito. A primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do canal. Sabe que aqui eu falo muito sobre as doenças autoimune crônicas. As doenças reumáticas relacionadas, tá bom? Se você tem alguma doença reumática, autoimune crônica ou qualquer outra, seja muito bem-vindo. Ou se você conhece alguém que tenha, mostre o canal para essa pessoa. Ajude ela aí. Que eu tenho certeza que ela vai gostar muito de saber aí de um jeito bem bacana, de um jeito que ela entenda. Lembrando que é só um canal de um vídeo, é só um canal com vídeos informativos, para que você possa estar passando e mostrando para o seu médico detalhadamente, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui para não dar reflexo, mas não adianta, gente. Vocês me desculpem, mas continuo no reflexo do Roxo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, super legal, tá? Não esqueça do joinha, do comentário. Segue as redes sociais do Artrite, está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Ou fixado no primeiro comentário também. E é isso. Se você tiver algum vídeo sugestivo aí, também deixa aqui no comentário. Os vídeos são de segunda, sexta-feira, às oito da noite, e a live, às oito da noite, onde a gente conversa ao vivo, para a gente abordar vários temas, conversar, bater papo. Bacana? Bacana. Gente, lembrando que os... Como eu sempre... Agora eu estou falando sempre isso, que os comentários... Gente, eu estou respondendo no final dos vídeos, tá? Quero mandar um beijo, um grande abraço, que está sempre participando aqui de todos os vídeos da live, comentando, ajudando o canal do Artrite. A Helena Barbosa. Beijo, Helena. Obrigado por você estar sempre dando a força aí para o canal, viu, meu amor? Tá tudo bem com você? Ela falou que ela toma a vitamina D3, tá? Ela está comentando aqui no vídeo dos benefícios da vitamina D. Obrigada, Helena. Beijo para você aí. Vamos... Mais um. Eu quero mandar um beijo para a dona Fran. Tudo bem, dona Fran? Beijo para a senhora. Acabou que hoje foi tudo para ela. Sentindo muita dor, A artrose se juntou com a artrite hematóide. Ela está um bagaço. Melhoras, dona Fran? Ah, eu entendo como que é. Parece que vem tudo de uma vez, né, dona Fran? Beijo para a senhora. Melhoras, meu amor. Ah... Deixa eu ver o que mais. A dona Fran sempre participando. Gosto muito, que ela também comenta. Ajuda bastante. Obrigada, viu, dona Fran, dona Helena. A Helena Barbosa também. Bem, um beijo para a Aninha e Danilo, que comentou aqui no artrite hematóide sintomas, que ela falou, acho que é isso que a minha mãe tem. Ô, Aninha, um beijo para você, para a sua mãe. Ela já passou no reumatologista para fazer os exames, para saber se foi diagnosticada com a artrite hematóide. Beijo, melhora, depois você conta para mim como que a sua mãe está, tá? Aninha e Danilo. E obrigada pela primeira vez comentar aqui e participar do canal. Seja muito bem-vinda, tá? É... Deixa eu ver quem mais aqui comentando. A Maria Augusta Matos. Beijo, Maria Augusta. Está tudo bem com você? Que ela comentou aqui no vídeo da artrite hematóide, o que não é normal. Que ela falou que... Bom dia, bom dia, Maria Augusta. Ela falou que ela sofre muito com essa doença e ela não encontrou ainda um tratamento certo. Ela tem muito medo agora com essa pandemia. Ela falou, me ajuda a controlar as minhas dores, por favor. Ô, Maria Augusta, mas você já passou com um reumatologista, meu amor? Para você estar começando o seu tratamento, que é muito importante. É através do seu tratamento que você vai começar aí a amenizar a dor, amenizar os maus, tal desconforto. Tá bom, meu amor? Eu sei o quanto é difícil, tá? Mas é importante procurar. Eu sei que essa pandemia tá difícil, mas não tá impossível. Os serviços nos hospitais, as consultas, elas ainda continuam de uma maneira lenta e restrita, mas continua, Maria Augusta. Deixa eu aqui informada como que você tá, se você conseguiu passar no médico, tá bom? Pra me saber como que você tá. Um beijo pra você, melhoras. Vamos pra mais um. Quero mandar um beijo pra Lu. Beijo, Lu, tudo bem? Ela falou que ela tem junto a artrose também na coluna e ultimamente inflama muito o nervo ciático. Ela comentou no vídeo aqui, bico de papagaio. Melhoras, Lu? Tá tudo legal com você? A Maria Aparecida Silva falou que ela não tá suportando mais tanta dor da artrite reumatoide, Renata. Que sofrimento. Maria Aparecida, força aí, meu amor. É horrível, é difícil, mas a gente tem que ser mais forte do que a dor, mais forte do que tudo. Eu sempre digo aqui no canal, a gente tem que ser mais forte que ela. Lógico que tem dias que a gente chora, a gente se desespera. Mas a gente tem que ser forte, tá, meu amor? Força aí. O Marcelo Silva, abraço, Marcelo Silva. Ele comentou aqui no vídeo entre... Qual a diferença entre a artrite reumatoide e a reativa. Ele falou, enfim, um canal falando de artrite reativa. Obrigado. Gostou? Obrigado você, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Que bom que você gostou. Fico muito contente quando eu vejo que as pessoas se identificam com o canal. Um abraço, Marcelo. Obrigada por você compartilhar aí. Fico muito contente. A Michelle de Lemos Tarde Peçanha. Beijo, Michelle. Que ela comentou aqui no vídeo da fibromialgia. Ela falou, olá, olá. Ela falou que ela tem fibromialgia, artrite reumatoide e hérnia de disco na cervical e lombar. Menina, você é uma guerreira. Menina, você é uma guerreira. Gente, mesmo assim consigo ter qualidade de vida. Mantenho alimentação saudável. Faço sustentação e meus exercícios todos os dias. Vamos seguindo, gente. Beijo. É isso aí, Michelle. Olha, gente. Vamos focar na Michelle. Olha que bacana a dica dela. Muito obrigada, Michelle, por você compartilhar aqui o quanto você está se sentindo bem com essas dicas. Espero que outras pessoas possam ver também e se espelhar em você. Beijo. Que Deus te abençoe sempre, Michelle. Muito bacana isso, gente. Fico muito contente quando as pessoas interagem. Mostra aí como que está sendo o tratamento. Você está fazendo bem. Quero mandar um beijo para a Lina Nobre. Beijo, Lina. Que ela comentou aqui no vídeo da artrite fibromialgia. A artrite fibromialgia pode confundir os sintomas que ela falou que ela tem. Os dois. As dores são enormes. Imagina. Imagina, Lina. Beijo para você. Melhoras. Imagina. A pessoa tem os dois. Nossa. É uma dor. Deve ser. Gente do céu. Força aí, meu amor. Beijo para a Rita Kelly Teodora da Silva. Beijo, Rita. Tá, tá tudo bem com você? Boa noite, minha linda. Tudo bem? Tudo bem. Como que você está, Rita? Obrigada por sempre participar e participar das lives também. A Maria Aparecida Silva falou que ela sofre as duas. Que é a artrite reumatóide e a fibromialgia. Ô, Maria Aparecida. Força aí, hein? Não vamos desistir, hein? Ai, ai, ai. A Helena Barbosa. Beijo, como sempre, aqui. Helena Barbosa. Comentando aqui no vídeo da artrite e fibromialgia. Pode confundir. Deixou aqui. Ver só mais um para dar tchau para vocês. Vamos aqui para mais um. A Marlene Sard Silva. Beijo, Marlene Sard Silva. Que ela comentou no vídeo artrite reumatóide e sintomas na pele. Ela falou. Olá, oi. Eu tenho artrite reumatóide há 22 anos. Tenho artrite de jorren e vasculite. Também fibromialgia. Muito sofrimento. Por mais que faça acompanhamento com o remato. É porque a sua deve estar. Ainda está reativa. Recidiva, né? Mas logo, logo vem aí a remissão. E você melhora, meu amor. Marlene Sard. Deus te abençoe. Que você melhore aí, tá? Depois você conta como que você está. Tá bom, meu amor? Ou então procurar falar para o médico para trocar os medicamentos. Se você começou a tomar agora os medicamentos, demora um pouquinho para entrar no organismo. Principalmente se você está muito atacada da artrite, da fibra. Até ela se estabilizar, demora. Viu? Beijo para você. Vou ler só mais uma para dar tchau para todo mundo. Aqui. A Jocely Alves. Beijo, Jocely Alves. Que ela comentou no vídeo. Minha artrite hematóide continua piorando. Por que será? Ela falou que ela pesquisou sobre o que uma pessoa com artrite pode não comer. Então, pode de jeito nenhum comer trigo e trigo é inflamatório. Olha a dica aí da Jocely Alves. Beijo, Jocely. Jocely, beijo para você, meu amor. Outra. Maria José comentou também no vídeo da artrite, que eu acabei de comentar aqui, que continua piorando. Por que será? Ela falou, boa noite. Boa noite, Maria José. Eu estou tomando os remédios passados pela dermatologista. Acho que é dermatologista de São Paulo. Mas eu moro em Natal. Está com cinco meses. Não marquei a consulta, mas por conta do coronavírus não está atendendo. Ela marcou a consulta, né? No SUS. Acho que não está servindo, porque tem remédio que foi tomado e me sinto mal. Ah, metatexálido, termina D, ácido fólico, tomo Pascoal e não me sinto também. Ah, do dermatologista, né? O que quer dizer? A Maria José falou que ela está tomando um remédio que a dermatologista passou de São Paulo, mas ela mora em Natal. Já está com cinco meses que ela marcou a consulta pelo SUS, que não está atendendo por causa do corona, né? E os medicamentos que ela está tomando, que ela falou que os medicamentos, não vou ficar citando, né, gente? Ela não está se sentindo bem. Nossa, Maria José. Bom, é recente, né? Foi até cinco meses, mas já era para estar fazendo um efeitozinho. O metatexato sempre vai dar um efeito colateral por mais tempo que você esteja tomando. Eu já tomo muitos e muitos anos e eu sempre passo mal aí nos dois primeiros dias, tá, Maria José? Mas aí tem que ver realmente com o médico para que você possa estar trocando. Se não está fazendo um efeito, está te fazendo mal, né, meu amor? Tem que estar vendo com o médico. Como é que essa pandemia pode demorar um pouquinho, mas... Beijo, Maria José. Depois você me conta como que você está. Um grande beijo para a Josi Oliveira também, que ela comentou no vídeo aqui. Da, 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 da. Artrite hematóide continua piorando. Ela falou, oi, Renata, queria entrar no grupo. Josi, aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vai ter as redes sociais e também o grupo do WhatsApp, tá, meu amor? Vou deixar de novo para você entrar lá. Não sei se ela já entrou. Beijo, Josi. Fica com Deus. Obrigado, oi. É isso, gente. Já falei muito. Mandando muito beijo para todo mundo. E agradecendo sempre, sempre. Fiquei contente que muita gente interagiu bastante. Muita gente está comentando. Isso é bom que a gente compartilhe as suas informações, as suas experiências, para que outras pessoas vejam aí também, para dar força, para incentivar as pessoas a não desistirem jamais, tá bom? Obrigada pelo carinho. Um grande beijo. E semana que vem eu volto. Lembrando que domingo tem a live, tá? Às oito da noite. Vão lá para a gente conversar, interagir. E aqui embaixo vai estar as redes sociais, tá, Josi? Aqui embaixo, nos comentários. E também vou fixar aqui no primeiro comentário também e na descrição do vídeo. Para você acessar lá, só clicar o link de convite do grupo do WhatsApp que você entra lá automaticamente. Você vai gostar muito. Vai ter muito apoio das meninas, dos rapazes. Você pode desabafar, compartilhar informações, experiências. Tem receita. Tem um monte de coisa bacana para interagir. Não fala só de doença, mas fala de coisas boas que aumentam a autoestima da gente também, tá? Um beijo no coração de vocês e eu volto na segunda-feira, às oito da noite, tá? Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.